Empate técnico foi o que dominou as últimas pesquisas para prefeito de Manaus neste segundo turno, tanto para Alberto Neto quanto para Davi Almeida. Inclusive, uma pesquisa divulgada na última sexta-feira da Real Time Big registrou um empate cravado no segundo turno com 44% para cada. Considerando os votos válidos, excluídos nulos e branco, os candidatos seguiam em empate numérico, ambos com 50%. Mas as urnas decidiram pela reeleição de Davi Almeida do Avante, com 576.171 votos, representando 54,59% com o fim da apuração na capital amazonense. A notícia da vitória foi acompanhada de perto no Comitê Central do Avante, na Avenida Newtonins, na zona centro-sul da capital. No local, seus secretários da sua gestão estiveram presentes desde o início da apuração. Porque a ouvidoria é um órgão importante, onde as pessoas vão lá buscar soluções. Então, com certeza, o prefeito reeleito, Davi Almeida, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar por Manaus. O Manaus escolheu, o Manaus decidiu dar mais quatro anos de trabalho ao prefeito Davi e toda essa equipe vitoriosa. Os números provam isso, os resultados são expressivos e a gente tem certeza, convicção de que o trabalho continuará sendo mais forte ainda nos próximos quatro anos. Davi chegou no comitê por volta de 18 horas para entrevista coletiva com a imprensa, além de comemorar junto ao seu eleitorado e apoiadores. Agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. A palavra acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória. Obrigado! A favela venceu! De novo! O Davi é o prefeito, vai ser o prefeito, de quem votou nele e de quem não votou nele. Muito obrigado a todos os partidos políticos, em nome do senador Omar, senador Eduardo, do Cícero. Almeida tem 55 anos. Ele foi eleito prefeito em 2020, recebendo pouco mais de 50% dos votos válidos. Além de sua experiência como prefeito, já atuou como deputado e governador do Amazonas. Com apenas 40 minutos de apuração, o prefeito Davi Almeida é reeleito para mais quatro anos de prefeitura na cidade de Manaus. Em comemoração, é direto aqui na Avenida Newtonis, no seu comitê central, que foi palco, tanto do primeiro turno, e agora na festa do segundo turno, para os seus apoiadores e eleitores da cidade de Manaus. Durante a campanha, Davi Almeida destacou o legado de seu mandato como prefeito da capital, e também destacou a continuidade do trabalho. Nos próximos 30 dias, vamos dar a ordem de serviço para o viaduto lá da Avenida Brasil, com a Pedro Teixeira. Mais um complexo viário. Já estava no nosso planejamento. A festa ficou por conta da banda oficial 80 e o cantor Davi Açayag. A festa foi por conta da banda oficial 80 e o cantor Davi Açayag. A festa foi por conta da banda oficial 80 e o cantor Davi Açayag. A festa foi por conta da banda oficial 80 e o cantor Davi Açayag. Obrigado.